Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre um prazer estar postando novos vídeos a cada dia aqui no nosso canal O objetivo é a gente estar junto compartilhando e adquirindo conhecimento nessa área de ferramentas elétricas Estava mexendo em uma serra mármore aqui Acabei olhando para esse martelete ali Eu lembrei de algo, eu gravei um vídeo a respeito do martelete vazando graxa O que causa isso aí? Só que eu esqueci de falar de um detalhe, um detalhe muito importante Muito importante No outro vídeo eu falei a respeito da graxa que com o tempo ela vai dissolvendo, vai virando um óleo Ela não fica mais, tem umas que vai empastando, ficando agarrada ali na máquina Outras vai dissolvendo, depende da qualidade da graxa Só que um detalhe muito importante que eu esqueci de falar É os anéis O-ring Certo? Os anéis O-ring Esses anéis são esses? São esses anéis aqui Esses anéis eles são responsáveis pela vedação da graxa Para a graxa não sair da parte mecânica No caso esse daqui é para a graxa não sair da parte mecânica e ir para a parte elétrica E na ponta também, aqui dentro da carcaça Nós temos aqui também outro anel O-ring Ele sai por baixo, retirando esse anel agulha aqui Esse anel aqui também, ele é responsável para evitar da graxa vazar pela frente do martelete Normalmente é o que é mais substituído é esse aqui É o que mais se substitui a esse E como eu sei que meu martelete já está apresentando vazamento Como eu sei que meu martelete já está bom de trocar o anel O-ring Antes mesmo de acontecer ali, da graxa estar escorrendo pela frente do martelete A gente pode identificar através disso aqui Essa parte aqui é onde a gente coloca a broca para trabalhar Ela tem pessoal, que está seca Essa parte ela não trabalha com graxa Se tiver graxa, é porque vazou graxa de dentro do martelete De dentro do martelete Sinal que o anel O-ring aí, ele está deixando passar graxa aí E chegar aí na broca aí, na ponta aí do seu martelete, beleza? Tem esse outro aqui também Tem mais uma aqui E tem este outro aqui Todos eles com a função aí De evitar o vazamento aí de graxa, beleza? Pessoal, se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, deixa o joinha Nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal Cada like que você dá é um abraço no nosso coração Se você não for inscrito, inscreva-se aí no nosso canal Muito importante a gente estar compartilhando, adquirindo conhecimento aí Nessa área, beleza? E outra coisa pessoal Qualquer dúvida, deixe no comentário Temos o prazer de responder E a gente aprende junto com vocês também Que aquilo que a gente não sabe Porque ninguém sabe de tudo Eu vou pesquisar, eu vou buscar e a gente vai aprender junto Beleza? Obrigado por ter ficado até o final E até o próximo vídeo